Boa tarde, então nós vamos, hoje eu vou tentar fazer um sabão em barra Quem estiver interessado aí na receita, vamos comigo? Então gente, nós vamos precisar de 2 litros de água quente 1 vidro de detergente, é opcional, tá? 1 kg de soda cáustica, essa escama, né? 99% de preferência, aquela marca Bel, tá? E 5 litros de óleo usado, tá bom? Então para a receita nós vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar aqui em um balde, ó, com muito cuidado Vamos colocar a soda Vamos embora, tem muito cuidado E agora a gente vai com a água E corta, já era mãe Não tem como não fazer Então gente, eu coloquei aqui a soda cáustica Tem que ter muito cuidado, porque a gente faz uma confusão danada Porque é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo Tem que ter... Desculpa aí, porque é só um vapor danado Tem que fazer de longe Tem que ter muito cuidado Até dissolver todo... Até dissolver toda a escama, tá? Aí nós vamos então, ó Solveu, sai daqui, Pink Então tem que ser um lugar Bem arejado Eu tô aqui do lado de fora É bem arejado Aí, dissolveu Nós vamos com o óleo Eu já... O óleo já está passado pela... Com a dorzinha aqui Velhinha aqui Aí vou passar mais uma vezinha aqui Que fica ainda um pouquinho do... Do restante Agora tem que ter muito cuidado com a soda É muito perigoso, tá? Vocês... Tenha muito cuidado mesmo, tá? Aí nós colocando... Colocando aqui o óleo Ai, meu Deus do céu A gente vai mexendo Vamos mexendo E assim que estiver no ponto do detergente Eu volto com vocês Então, gente Aqui já tem algum tempo Alguma... Tem um tempo aqui Que eu tô mexendo isso aqui Com cabo de vassoura, tá? Aí tá um pouquinho mais grossinho Um pouquinho Aí a gente vai com o detergente, tá? Aí eu vou colocar... Vou mostrar aqui dentro Aí a gente vai com o detergente E vai mexendo, mexendo Até endurecer, tá? Aí... Vamos ver o que vai dar no final Eu não sei a cor que vai ficar Se vai virar mesmo o sabão Tô fazendo uma experiência aqui junto com vocês, tá? Aí, no resultado final Eu vou ver junto com vocês, tá bom, gente? Aí a gente vai mexendo, tá? Vai mexendo, mexendo, mexendo Até ele grossar, chegar ao ponto Assim que chegar ao ponto Eu volto com vocês, tá bom? Então, gente, olha só Ficou... Eu fiquei mexendo aqui Isso aqui tem que ter paciência Mais ou menos Aí uma hora Que você leva mexendo isso aí Isso aqui Aí vocês veem Vocês vão vendo quando está bom É quando vai já criando Uma nata aqui, ó Na própria madeira E nas beiradas do balde, tá vendo? Ou você faz assim um risco, ó Ele faz um... Umas ondazinhas, né? Bem grossinho Parecendo até um... Aquele negócio de milho É... Cural de milho Então, aí se vai mexendo assim Vai ficando uma ondazinha Aí se você quiser mais durinho Vai formar uma valinha Não vai desmanchar, não, tá? Mas eu vou aventurar E vou tirar ele assim Um pouquinho mais mole Pra ver o que vai dar no final, tá? Aí eu vou colocar, então Aqui nessas vasilhas Aí eu coloquei uma luvinha aqui Pra poder me ajudar Ai, meu Deus E na hora que eu coloquei A soda cáustica Naquela hora, do comecinho Saiu tanta fumaça Tanto vapor Que nós saímos correndo aqui Com medo, né? Tem que ter muito cuidado Aí eu tô colocando aqui Numa vasilha de plástico Eu acho que tá aqui mesmo Aqui Aí, gente Esse sabão só pode ser usado Daqui a 15 dias E... Eu vou botar pra secar Se não der tempo Eu mostrar pra vocês hoje Eu faço outro vídeo Pra mostrar Como que ele ficou Daqui a 15 dias, tá? Um pouco, né? Assim que ele fica bom Agora, se ele... Se ele ficar bom hoje Eu mostro pra vocês hoje mesmo Tá bom? Então é isso aqui mesmo Que vocês estão vendo Aí depois Que ele endureceu um pouquinho A gente vai recortar, né? E deixar ele secar Mais um pouco, né? E aí a gente... Vai usar Mas nada de usar hoje, tá? Quando vocês for fazer Se protege um pouco Eu tô descalça dentro de casa Mas eu tô com certos cuidados Tá bom? Então é isso aí Tá aqui Aí assim que secar Eu volto com vocês Então, gente Eu queria avisar pra vocês Que eu falei do detergente Que eu usei no sabão É... Foi o impê de limão, tá? E a soda cáustica Eu dei a receita certa pra vocês Eu falei sobre... Eu falei sobre o... A soda cáustica escama, né? 99% Mas eu não consegui achar ele aqui Aí eu comprei um imitação Que foi esse nome aqui, ó Badoque, né? Não tem nada de 98% Nem 99% Nada Ele é só... Ele é uma imitação do outro, tá? Mas de qualquer forma O sabão saiu, tá? Aí vocês estão vendo aqui Eu comprei 300 gramas cada um, né? E foi 11,50 Até mais caro do que é o... Daquele melhor, né? Do... É como é que fala aqui? Ele é... É... Esqueci o nome É... 99% É... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Pode lá Não vou... Ah, a soda... Desculpa, gente Que eu tô... Tô ficando minha passadinha Eu esqueço as coisas mesmo A soda cástica Cáustica É... Bel Né? A soda cástica Bel 99, né? Então esse aqui não é aquele, tá? Mas aí... Ainda tá mais caro do que aquele ainda Esse aqui, né? Saiu por 34 reais Com três potinhos desses De 300 gramas E... E o sabão, infelizmente É... Não vai dar pra mostrar pra vocês hoje Olha só como ele está Tá, né? Tá aqui ainda Deixa eu ver se eu tiver Tinha... Ih, porque isso não está aqui dentro Ó Ainda está quente Então ainda não tá seco o suficiente Pra eu cortar Então só amanhã mesmo Que eu vou... Amanhã eu faço outro videozinho Só pra mostrar A finalização do sabão Tá bom? Então fica com Deus Muito obrigada por tudo aí Pela paciência Aí das minhas Falhas E até amanhã Um beijo pra todas Tchau 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 Tchau